A CIDADE NO BRASIL Quando esse céu azul ficar enegrecido Com milhões de nuvens negras poluindo o ar Esse mundo que hoje canta se ouvirá gemidos Se ouvirá, se ouvirá Quando o sol escurecer que não der mais o brilho E não for simplesmente apenas um eclipse Quando isso acontecer é tempo de clamor É tempo de dor É o apocalipse São sete taças derramadas da ira de Deus Sobre a terra, sobre os rios, sobre os mares Convertendo águas potáveis em rios e sangue Ao som de explosões de bombas nucleares É a ira de Deus que se derramou nos ares E destruiu cada satélite que estava lá Internet, telefone, TV, estação de rádio Toda tecnologia humana vai falhar É pane no sistema, é aviões caídos Porque do nada o piloto sumiu E ninguém não viu É trem desgovernado, carros que bateram É o metrô que não parou na estação Mas que confusão É a dor da mãe Que perdeu o filho A declaração na sua alma triste É o apocalipse É o apocalipse Mas enquanto o mundo chora A igreja está na glória Comemorando a vitória que ela teve sobre a morte Glorificando, adorando, exaltando Declarando pra o inferno que Jesus é forte Vai ser lindo aquele dia Porque o sol da alegria Vai brilhar sobre a igreja Pra enxugar todo o seu pranto Vai ser maravilhoso Estar no céu de luz Olhar nos olhos de Jesus E dizer que tu é santo Santo, 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 santo Santo, 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 santo Santo é o Cordeiro que venceu Santo, 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 santo Santo, 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 santo Santo é o Filho de Deus Vigiai, pois, a todo tempo orando Para que possas escapar de todas essas coisas Que tem que suceder E estar em pé na presença do Filho do Homem Lucas 21, 36 Mas enquanto o mundo chora A igreja está na glória Comemorando a vitória Que ela teve sobre a morte Glorificando, adorando Exaltando, declarando Pra universo que Jesus é forte Vai ser lindo aquele dia Porque o sol da alegria Vai brilhar sobre a igreja Pra enxugar todo o seu pranto Vai ser maravilhoso Estar no céu de luz Olhar nos olhos de Jesus E dizer que tu é santo Santo, 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 santo Santo, 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 santo Santo é o Cordeiro que venceu Santo, 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 santo Santo é o Filho de Deus Santo é o Cordeiro que venceu Santo é o Filho de Deus Santo é o Filho de Deus Santo é o Filho de Deus Santo é o Filho de Deus